A gente vai ter o prazer, você ir de casa vai poder conhecer um pouco mais da história dele, Edu Santana, gente. Ele já tá com as bagagens prontas, já tá com tudo certo pra embarcar pra São Paulo e finalmente conhecer o Luan Santana. Vai lá, conta aí da visão, a história dele. Um mês o que vocês fiquem sem se gostar, um mês o que vocês casem sem se amar, e depois de seis meses um olhe pro outro, e aí, pois é, sei lá. Por conta desse vídeo que tá bombando, esse cara tá fazendo muito sucesso. É imitando o Luan Santana, como vocês viram aí. O vídeo dele tem mais de 20 mil acessos, a gente veio atrás dele pra conhecer o endereço que a gente tem aqui na Vila Quiola, que é um bairro de São José de Ribamar, que é na região metropolitana de São Luís. A gente tem informação de que é essa rua aqui, a gente tava conversando com alguns vizinhos que apontaram, parece que ele mora naquela casa. A gente vai lá pra tentar conversar com Eduardo Mendes, vamos lá. Bom dia, vocês conhecem o Eduardo? Você é amigo dele? Escola? Escola. E é verdade que ele imita o Luan Santana? Imita direitinho mesmo? Isso. Você também canta junto com ele? E aí, Eduardo, tudo bom? Chega aí, vem aqui. É, você que é o imitador do Luan Santana, né? Assim, eu não imito, eu canto mesmo. Meu time é o de Luan Santana também. É mesmo? É. E quando é que você descobriu isso, hein? Rapaz, eu já sabia que eu cantava, mas eu nunca fui assim de cantar em vários lugares importantes. Aí eu tava cantando com o professor, né? Aí ele me reconheceu lá, eu canto bem, aí gravou o vídeo, eu não sabia também que ia dar tanta repercussão. Você não esperava, não? Que tivesse tanto acesso em tão pouco tempo? Não. Pensava que não ia passar de uma brincadeira, assim. E aqui é a sua casa, Eduardo? É, aqui. Dá pra gente entrar pra bater um papo aí? Pode. Vamos lá, então, conhecer aqui a casa do Eduardo. Eduardo, e quando você descobriu que cantava, hein? Rapaz, assim, cantar desde pequeno eu já cantava, já ganhei várias coisas assim na igreja, já. Aí eu já sabia também que eu cantava, mas de que eu ia ficar tão reconhecido há pouco tempo, né? Aqui de São Luís do Maranhão, né? Vim dar aula aqui na escola? Mato Grosso. Mato Grosso, aqui na Forquilha. E falando de música, os alunos perguntando pra mim o que eu fazia. Eu falei que eu trabalho com sertanejo. Quando eu descubro quem? Luan Santana. Luan Santana. Então a gente vai pedir, claro, pra você dar uma palhinha pra gente, né? Você pode cantar a música que você canta lá no vídeo pra mostrar pra gente, pro pessoal que tá assistindo. E eu vou estar te esperando, nem que já esteja velhinha, gaga, gaga, com 90 mil, uma sozinha, não vou me importar. Vou ligar, te chamar pra sair, namorar no sofá, nem que seja além dessa vida. Vou ligar, te esperando. Pois é, Eduardo, você tá na escola com 16 anos, além de uma outra carreira, você pretende ser cantor também? Sim. Esse é o seu maior sonho? Ah, sim, o meu sonho sempre foi ser policial. Mas também eu tive vontade de ser cantor, porque é uma coisa boa, assim, é bom ser reconhecido. E aí, agora eu vou seguir uma carreira aí, só Deus sabe.